Do lixo ao luxo, diamante da lama Cem grama de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu boto forte Boto forte, boto forte, boto forte, boto forte O pai tá passando rodo em todas as marias glock Boto forte, boto forte, boto, boto, boto forte O pai tá passando rodo em todas as marias glock Do lixo ao luxo, diamante da lama Cem grama de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu boto forte Boto forte, boto forte